Ainda tem crente viva aqui na vigília? Pode soltar Meu Deus Se tu sabe, conta com a gente O grande chegou na casa, viu? E quando ele chega tem mudança Alguém crê aqui? A casa estava cheia, todo, todo chorando O clima era triste, me aposentado ao campo A bebida sem vida e a sua mãe aos prantos Chai no meio do meu lado, há um choro que se derrubando A multidão olhando pra ver o que aconteceu Quando eu cheguei a banho de toda aquela vida Falei pra que chorar se a menina apenas dorme Quando eu afirmei isso Foi um alvoroço enorme Onde a menina estava Eu vi a morte redondo, pensando que mandava Na sua casa fui embora A vista é a menina E da lá me aproximei Peguei em sua mão e a ela eu oro e me dei Ei menina 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 Sabe o que aconteceu? Menina 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 Agora, eu prometizo agora Agora, agora, teu Deus te enche agora Jesus hoje chegou, não foi pra prestar condolência Ele chegou chegando e já mandou logo a sentença Já entrou nesta casa e já pensou que acabou com a empresa Ele tá na casa, tá cumprindo na casa Tá andando na casa, tá um pacento na casa Tá curando na casa, restaurando na casa O pacacento tá levando ele ao dono da casa Jesus hoje restaurou a tua alma Deus volta e alegria A tua vida sem graça Agora, eu vou repitir o céu É minha camante Ele tá na casa, tá cumprindo na casa Tá andando na casa, tá um pacento na casa Tá, recebe cura da parte do Deus Recebe graça Tá cumprindo na casa, tá cumprindo na casa Ele já chegou na casa Ele já chegou na casa Jesus chegou na casa